Além de ser o homem que possui a maior fortuna do mundo, Elon Musk é um cara excêntrico que foge completamente dos padrões dos bilionários tradicionais. Mas você já parou pra pensar como vive o homem de ferro da vida real? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Elon Musk. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag, inscrito sabe tudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Carreira Nascida em 1971, em Pretória, uma das três capitais oficiais da África do Sul, Elon Musk, mais conhecido como Elon Musk, é um magnata totalmente fora dos padrões. Sua paixão por tecnologia começou logo na infância. Aos 12 anos de idade, por exemplo, ele já tinha criado e vendido um jogo por 500 dólares. Mas nem tudo na sua infância foi mil maravilhas. Musk sofreu muito bullying ao longo de sua infância, chegando a parar no hospital por ter brigado com alguns meninos. Já na fase adulta, Musk mostrou para o mundo o quão longe o trabalho duro pode levar uma pessoa. Sendo um cara viciado em trabalho, que já declarou várias vezes que não gosta de tirar férias e que trabalha mais de 100 horas semanais. Ao longo de sua carreira, Elon Musk fundou diversas empresas de sucesso. Para se ter uma ideia, com apenas 28 anos, ele recebeu 22 milhões de dólares pela venda de sua primeira empresa, chamada Zip2. E 3 anos mais tarde, faturou mais 165 milhões de dólares pela sua porcentagem na fundação do Paypal. Atualmente, Elon Musk está por trás de várias empresas que prometem mudar o futuro da humanidade. E é por isso que ele é nada mais, nada menos que o homem mais rico do planeta. Humilde residência Sendo o homem mais rico do mundo, Elon Musk poderia ser dono das casas mais luxuosas e caras que existem. Mas, em vez disso, ele prefere morar em uma simples residência pré-fabricada. Acredite se quiser, mas o magnata vive em um pequeno imóvel de cerca de 40 metros quadrados, que apesar de ser muito compacto, é capaz de oferecer o básico para uma pessoa viver tranquilamente. A configuração da casa é super bem planejada, possuindo todos os cômodos de uma residência comum em apenas um único ambiente. A rapidez e a eficiência que o imóvel fica pronto chama muita atenção. E o mais interessante é que você pode levar sua casa para qualquer lugar do mundo. E o que mais se destaca, sem dúvidas, é o baixo preço. E segundo o próprio Elon Musk publicou em seu Twitter, ele pagou cerca de 50 mil dólares nessa moradia. E para quem não tiver todo esse dinheiro na conta, no site da empresa Boxalb, é possível encontrar planos que permitem parcelar pagando 250 dólares por mês. Ou seja, definitivamente, qualquer pessoa consegue morar em uma residência com os mesmos padrões do homem mais rico do mundo. Mansões Apesar de Elon Musk parecer estar vivendo uma fase mais minimalista, tendo anunciado em 2020 que ele estaria vendendo todas as suas propriedades. Nem sempre foi assim. Ele já foi dono de um portfólio de mansões milionárias. Uma de suas casas mais famosas era a que pertencia ao ator Gene Wilder. O imóvel fica em um lote espaçoso e muito arborizado, sendo que a casa possui cerca de 260 metros quadrados de área construída. E por se tratar de uma antiga propriedade de 1951, a arquitetura é muito similar à qual era usada na época. Sabe-se que Elon Musk decidiu se desfazer do imóvel vendendo-o por cerca de 7 milhões de dólares. Na cidade de Hillsborough, o bilionário tinha uma mansão localizada em um gigantesco terreno de 47 acres completamente rodeado por árvores. O imóvel, que foi construído em 1912, possui cerca de 1.500 metros quadrados, contando com uma arquitetura bem clássica e luxuosa. No interior da casa, por exemplo, os móveis são super sofisticados, sendo perfeitos para quem gosta de uma decoração mais antiga. Ao todo, o casarão possui 7 confortáveis quartos e 10 luxuosos banheiros. E não é à toa que o imóvel foi colocado à venda custando cerca de 37 milhões de dólares. Já no elitizado bairro de Bel Air, em Los Angeles, na Califórnia, Elon Musk passou anos comprando mansões vizinhas para conseguir ter mais privacidade. As luxuosas casas do bilionário ficam situadas em colinas, que oferecem vistas panorâmicas de Los Angeles. E para se ter ideia do preço dos imóveis, ele vendeu 4 de suas propriedades juntas, em um pacote, por cerca de 62,5 milhões de dólares. E se somarmos todo o portfólio imobiliário de Elon Musk, ultrapassa facilmente as centenas de milhões de dólares. Carros Sendo o fundador da Tesla, a montadora de carros mais valiosa do mundo, não é surpresa para ninguém que Elon Musk tenha supercarros. Apesar do seu primeiro carro ter sido uma antiga BMW Série 3, de 1978, que ele pagou apenas 1.400 dólares, as coisas começaram a melhorar para ele. E aí, começou a dirigir super máquinas, como exemplo da sua McLaren F1, que ele comprou em 1999, e infelizmente acabou virando pó depois de um acidente. Para se ter uma ideia de preço, na época, o carro custava cerca de 1 milhão de dólares. Mas Elon Musk também já teve outros carros como Audi Q7, de 55 mil dólares, Jaguar E-Type, de 1967, avaliado em 80 mil dólares, BMW M5, de 100 mil dólares, Porsche 911 Turbo, de 200 mil dólares, e até um carro que vira submarino do filme de James Bond, pagando em um leilão cerca de 800 mil dólares. Atualmente, Elon Musk prefere dirigir os veículos de sua própria montadora, já tendo sido flagrado dirigindo um Tesla Cybertruck, um enorme carro robusto com design quadrado, que foi fabricado para proporcionar a máxima durabilidade e proteção dos passageiros. Inclusive, esse carro fez Elon Musk passar um pouco de vergonha, quando foi apresentá-lo ao vivo, e a resistência dos vidros não pareciam ser das melhores. Mas o preço do carro custa em torno de 60 mil dólares. Já o carro mais moderno e luxuoso de sua montadora é o Tesla Model S Plate, o veículo elétrico com a maior tecnologia, a aceleração e a autonomia do mundo, sendo capaz de percorrer 637 quilômetros sem a necessidade de parar para recarregar. Isso tudo, além de possuir um motor superpotente, que consegue acelerar de 0 a 100 por hora em apenas 2.1 segundos, atingindo a velocidade máxima de 322 quilômetros por hora. E os modelos mais recentes e completos desse veículo ultrapassam os 150 mil dólares. JATINHO Sendo um bilionário com uma agenda tão cheia de compromissos, é de se esperar que Elon Musk possua um jatinho particular à sua disposição. E é óbvio que ele possui um dos jatinhos mais caros, rápidos e de maior autonomia do mundo. Trata-se de um Gulfstream G650ER, um jato executivo de alcance intercontinental, podendo viajar para qualquer lugar do globo terrestre sem escalas. Esse transporte aéreo é dividido em até 7 ambientes, podendo ser eles. A cabine super tecnológica e moderna, uma cozinha completa e bem equipada, com eletros embutidos, ideal para os chefes prepararem bons cardápios aos tripulantes, uma primeira cabine com quatro poltronas para um voo confortável, a cabine média com sofá e televisão para relaxar assistindo um filme, a área de conferências com mesa para reuniões e também para refeições, a cabine VIP com um sofá que se transforma em cama para uma noite de sono tranquilo e um banheiro completo. O jatinho é todo personalizado, podendo ter as áreas alteradas para atender a demanda do proprietário. Dependendo do layout escolhido, é possível transportar confortavelmente até 19 passageiros, e esse jatinho é tão requisitado que até o seu principal competidor Jeff Bezos possui um desses para chamar de seu. E não é à toa que, para obter uma aeronave desse modelo, é preciso desembolsar uma verdadeira fortuna, valor estimado em 65 milhões de dólares. Relacionamentos Sendo um excêntrico bilionário, muitas pessoas têm curiosidade de saber um pouco mais sobre a vida pessoal de Elon Musk. Sabe-se que ele já foi casado com a escritora Justine Wilson, relacionamento que lhe gerou cinco filhos. Sua ex-mulher, que ficou oito anos ao seu lado, já disse em entrevistas que um dos segredos para ser bilionário é ser obcecado. Elon Musk também já se casou com a atriz Talua Riley, Um relacionamento bem turbulento que lhe gerou dois casamentos e dois divórcios, em um período de seis anos. O bilionário também já namorou a atriz Amber Heard, que já foi casada com o famoso ator Johnny Depp. Seu último relacionamento foi com a cantora Grimes, relacionamento ex que gerou um filho, que ficou muito conhecido pelo seu nome polêmico chamado XAEA12, algo que lembra muito um robô. E a cantora ainda explicou que cada letra do nome do filho tem um significado, e isso só confirma que, definitivamente, Elon Musk gosta de ser diferente em praticamente tudo que faz. Negócios Quando o assunto é apostar em negócios disruptivos e ousados, é muito difícil superar Elon Musk nesse quesito. Ele é considerado um empresário muito à frente de seu tempo, apostando em ideias que nunca foram feitas por ninguém antes. Entre as dezenas de empresas já fundadas por Musk estão, por exemplo, a SolarCity, uma empresa especializada em serviços de energia solar, a Hyperloop, um novo conceito de transporte de alta velocidade capaz de atingir até 1.200 km por hora. A SpaceX, uma fabricante de foguetes que promete tornar acessível para qualquer pessoa as viagens para o espaço. E a mais famosa, a Tesla Motors, uma empresa automotiva focada em carros elétricos que é considerada a montadora mais valiosa do mundo, cujo seu valor de mercado supera todas as outras. Sem dúvidas, Elon Musk é um homem muito visionário, que consegue praticamente prever o futuro antes do que todos os outros percebam. Prova disso está na fundação do PayPal, uma empresa de serviços financeiros online, criada em uma época em que ninguém acreditava no futuro da internet. Atualmente, ele tem investido muito em criptomoedas, uma espécie de dinheiro digital descentralizado, ou seja, que não são controladas por nenhum órgão ou país em específico. E devido a sua enorme influência, cada declaração do milionário em suas redes sociais acabam impactando fortemente o mercado financeiro. Para se ter uma ideia, apenas uma postagem que ele fez no Twitter foi o suficiente para fazer com que várias criptomoedas disparassem mais de 100%. E isso tudo prova como Elon Musk é um homem poderoso e relevante no mundo, sendo considerado por muitos um gênio dos negócios. Fortuna Quando o assunto é fortuna, não existe ninguém melhor do que Elon Musk para falar. Isso porque definitivamente não existe nada que ele não possa comprar. Ele sozinho possui mais dinheiro do que diversos países do mundo, como uma fortuna superior ao PIB de países como Afeganistão, Bolívia, Paraguai, Angola, Equador, Nova Zelândia, Grécia, Iraque, Peru, Portugal, Egito, Finlândia, Chile, entre muitos outros. Em 1º de novembro de 2021, Elon Musk bateu um recorde que ninguém acreditava que aconteceria tão cedo. Depois que a empresa Hertz fez um anúncio que pretendia comprar 100 mil carros da montadora de Elon Musk, as ações da sua empresa Tesla dispararam. E isso contribui muito para que ele se tornasse a primeira pessoa da história a superar a incrível marca de 300 bilhões de dólares de patrimônio, um valor que ele coloca como líder absoluto do ranking das pessoas mais ricas do planeta. Superando com folga o 2º lugar de F. Bezos, em mais de 100 bilhões de dólares. E atualmente, no auge dos seus 50 anos de idade, Elon Musk pode se orgulhar de ser considerado o homem mais rico de todos os tempos. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.